Quando alguém fala em Maquiavel, do que você lembra? Aposto que é da frase Os fins justificam os meios. O curioso é que o escritor jamais falou ou escreveu esse pensamento. Na verdade, essa é uma interpretação dos escritos de Maquiavel em seu livro mais famoso, O Príncipe, escrito em 1513. Aliás, você também já deve ter ouvido o termo maquiavélico, usado como sinônimo de manipulador, dissimulado, ardiloso. Mas uma leitura cuidadosa desse livro, que é um dos maiores tratados políticos já escritos na história, revela que Maquiavel tinha uma visão extremamente prática do que um governante deve fazer para se perpetuar no poder de forma legítima, sem golpes ou falcatruas. Acontece que, para isso, o autor aconselha o governante, por exemplo, a ser temido e não amado. Ele diz que ter amigos não significa que, na hora do aperto, eles estarão com você, mas todos lembrarão de ajudar um líder que se impõe pela dureza e justiça dos seus atos. Ele também diz que quem governa deve cuidar de suas finanças para não parecer um gastador, enquanto o povo passa dificuldades. Além disso, ele deve manter os bajuladores distantes e controlar a ferro e fogo os conselheiros. Caso contrário, corre o risco de acontecerem desmandos, que ele ficará sabendo depois e por terceiros. Se você ainda não leu O Príncipe, leia. Vale a pena. E se você terminar o livro e chegar à conclusão que os políticos não mudam e nem mudarão, leia de novo. As comparações com os dias de hoje são inevitáveis, mas não são o que importa. Preste atenção aos ensinamentos que levam o líder a reforçar sua legitimidade, ser respeitado e visto como justo e firme. Poucos têm a coragem de dizer o que Maquiavel diz no Príncipe. A verdade às vezes parece dura e rude, mas na maioria dos casos é o único caminho para a liderança.